Aí passa o carnaval inimigo, aí não vindo a autoridade de escola, aí São João Gosa. Aí São João Gosa. Aí o jovem diz, peraí, vou pular um pouquinho de São João Gosa, que negócio. E tem um que vai pra faculdade, o pai pagando, deixa o livro lá. Deixa o pai falar o pai. Aí tá papai, isso tá na faculdade do São João Gosa, no Caruaru. Só que eu tenho uma palavra pra você, eu vou negociar você. Só que a cantiga do céu. Aleluia. Não é carnaval gosto, não é São João Gosa, não é fã que gosto. E qual é a cantiga do céu, irmão? Isaías 6, santo, santo, santo. Levanta a mão direita, olha pra essa uninha assim. Tu sabe que ele tá santo? Sabe que ele tá santo? Se não souber, começa a ensaiar. Que não é santo, santo, santo. Cadê o santo que está aqui? Aí não se propõe. Quem vai subir é o santo.